E chegou a hora de falar de saúde. A gente continua falando sobre o câncer de mama, afinal estamos no Outubro Rosa, que é o mês de combate à doença. Na semana passada você viu exemplos de quem enfrentou a doença e agora a gente vai mostrar como o estilo de vida saudável pode fazer toda a diferença e ajudar a evitar esse tipo de doença. É o quadro Viver com Saúde. O treino é puxado, não tem moleza para Thaís. Todos os dias é assim, uma hora de exercícios para manter a saúde em dia. Ajuda a prevenir várias doenças, o risco da diabetes, da hipertensão, as doenças cardiovasculares. O cuidado com a saúde não fica só na academia não. Em casa a alimentação é regrada para manter o peso e evitar o colesterol, por exemplo. Nada de refrigerante e nem de exageros. Para Thaís, todo cuidado é pouco, já que existe na família histórico de doenças como o câncer de mama. Eu tive uma tia, é distante, mas quando eu faço o exame ginecológico, ele sempre fala, faz uma vez por ano o exame e o autoexame também é muito importante. Você acha que esse estilo de vida que você está tendo agora vai fazer muita diferença lá no futuro, quando você tiver uns 40 anos? Com certeza. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente sempre lembra que é preciso fazer o exame de mamografia ou o exame de toque para detectar a doença precocemente. Mas a prevenção começa muito antes disso. Ela tem a ver com o estilo de vida e mudança de hábitos. Aqui na casa da Elaine, por exemplo, a alimentação é toda programada. Aqui na geladeira, olha só, tem salada garantida para a semana inteira, não é? Semana toda, saladas e legumes também. Todo dia tem que ter salada, legumes, de preferência mais de um. Você acha que isso é bom para quê na sua vida? Olha, ele melhora a saúde de uma maneira geral, tudo. Esta nutricionista explica, quando a gente fala de qualidade de vida e prevenção, principalmente contra o câncer de mama, é preciso lembrar o que temos que excluir da nossa dieta. Afinal, uma vida saudável é como se fosse remédio. O que as mulheres precisam evitar especificamente e que na nossa região é uma tradição muito forte é o churrasco. Por quê? A gordura dela derrete e quando derrete, ao pingar no carvão, ela produz uma substância chamada HPA. E essa substância vai aderir à fumaça que vai agregar na carne, dando o sabor do churrasco. Essa substância é altamente cancerígena. Além dela, as frituras de imersão, então pastel, batata frita, a gordura tem um ponto de fumaça que a gente chama. Quando atinge esse ponto, ela começa a produzir uma substância chamada acroleína. Essa acroleína passa para o alimento e ela também é uma substância altamente cancerígena.